Fala galera, eu sou o Koja e vou mostrar pra vocês como fazer a batalha de mascote no viveiro da guarnição enfrentando o Grubis, o Cruzcrédio e o Ferrão aqui no Koja no WoW. Eu tô abrindo aí os meus mascotes, a gente vai usar a luta quase que inteira o Shufu, filhote de Shuen, com garras, alimentar e o espreitar e os outros dois mascotes pode ser qualquer um, eu tô usando uma composição que eu já tenho que é pra enfrentar bichos no Vale dos Quatro Ventos que é o que eu uso pra upar personagem e mascote, que tem um monitor da planície e uma anticorazinha, é indiferente o que você vai usar o importante é você ter o Shufu, aí você vai começar a luta primeiro você vai usar o 1, que é a garras espirituais aí depois você vai dar o espreitar no segundo round aí você vai alimentar, né, pra recuperar sua vida e você já matou o primeiro, aí entra o Cruzcredo Cruzcredo, você vai tomar no próximo round esse stun, você vai ter que passar só que aí depois você já usa garras espirituais de novo aí de novo, garras espirituais não tem segredo fazer essa luta aí você vai pro espreitar alimentar alimentar logo em seguida provavelmente aí já tá quase matando ou matou já o Cruzcredo aí vai entrar o último petzinho, que é o ferrão você vai morrer com o Shufu aqui, mas você vai matar quase todo esse terceiro pet usando garras espirituais e a hora que tiver up o alimentar você usa então vê aí que é muito simples fazer a luta, não tem segredo, tá? quando o Shufu morrer você pode colocar qualquer outro pet eu fiz aí, eu quis colocar o monitor da planície na verdade coloquei o Manticurazinha e usei o primeiro ataque, o segundo ataque dele que é o Vento Cortante eu deveria ter usado o terceiro ataque pra acabar porque o Vento Cortante não dá muito dano porque que eu usei esse terceiro ataque é Revoada, porque fica um debuff que dá o dobro de dano caso morra Manticurazinha, você ainda tem o terceiro pet pra matar então você faz a luta inteira praticamente com um pet só e aí você vem sendo, você faz a diária que você ganha o Dominando Viveiro e por sorte eu ganhei o Calirid do Fogo Solar que é um bichinho vem uma pedra de treinamento mecânico então você escolhe um petzinho mecânico os addons que eu uso estão aí descritos embaixo do vídeo, na descrição eu pego o meu petzinho que tá maior level eu jogo a pedrazinha nele pra ele subir pra um level sempre e agora eu vou mostrar pra vocês o petzinho que eu recebi obrigado por você ter assistido aí, espero que tenha ajudado você a fazer aí, a conquistar, a matar mais um grupo de mascotes pra conseguir esses itens brigadão aí, cojanowow.com.br sempre estamos tentando trazer novidades, dicas, informações quem sabe aí uma nova batalha de mascotes ensinando como fazer fica aí vendo o passarinho e até o próximo vídeo obrigado o 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